Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, diga comigo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus Mas graças a Deus que já nos deu a vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso Pastor e nada nos faltará Os relógios marcam agora meia-noite já deste domingo, hoje dia 18 de fevereiro de 2024 Nós vamos clamar ao Senhor já neste momento, buscando a face de Deus e pedindo ao Senhor para entrar na nossa guerra e pelejar por nós Assim como Ele pelejou por Josafá, dando vitória ao povo de Deus Quantas pelejas nós temos enfrentado, quantas batalhas nós temos vivido Porém, a nossa arma está no nome do Senhor dos Exércitos Você que pode, vamos orar, vamos falar com Deus neste momento Grandíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai Senhor, nós neste momento queremos te exaltar, queremos te louvar, te bem dizer Queremos dar ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração Meu Pai, nós queremos magnificar o Senhor na beleza da tua santidade Neste momento nós queremos dar ao Senhor a honra, a glória, o louvor Neste momento nós queremos, meu Pai, expressar o quanto nós te amamos Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu carinho Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia Obrigado, Senhor, pelo favor do Senhor Obrigado, meu Deus, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos Porque as suas misericórdias, meu Deus, elas não têm fim Obrigado, Senhor, pelo dom da vida Obrigado pelo Senhor ter nos dado o prazer de te servir em espírito e em verdade Servir ao Senhor na beleza da tua santidade Senhor, muito obrigado Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe O Senhor é Deus que conhece o nosso assentar e o nosso levantar Ainda antes que qualquer palavra chegasse à nossa boca O Senhor todas a conhece Senhor, e neste momento nós queremos pedir a Ti, neste momento Perdoe, Senhor, os nossos pecados Perdoe, Senhor, as nossas fraquezas Perdoe, Senhor, as nossas transgressões Perdoe, Senhor, neste momento a vida deste irmão, a vida desta irmã Perdoe, neste momento, também a minha vida Senhor, nós somos tão falhos, somos tão limitados Muitas das vezes, meu Pai, nós somos tão, Senhor, limitados Que nós não conseguimos nem mesmo, Senhor, clamar a Ti Mas através do Divino Espírito Santo Através da Tua presença poderosa, meu Pai É que nós oramos o Senhor agora E Te pedimos que o Teu Espírito interceda por nós nesta hora Com gemidos inexprimíveis Que o Seu Espírito possa interceder pela minha vida Pela vida deste ouvinte, pela vida deste irmão Esta pessoa, meu Pai, que em uma larga distância Está clamando a Deus conosco Que a larga distância entra nesta corrente de oração Porque está como nós, precisando do Teu milagre Está como um de nós, necessitando da Tua ajuda e da Tua compaixão Senhor, venha nos socorrer com a Tua graça Senhor, venha nos socorrer com a Tua misericórdia Com o Teu favor Venha nos socorrer com a Tua ajuda, Senhor Que nós não merecemos, mas o que traz ela a nós é a Tua graça É o favor imerecido Senhor, visita cada lar, cada família, cada casa Visita, Senhor, cada homem, cada mulher, cada criança Senhor, muitas das vezes existem tantas guerras Senhor, tantas guerras, meu Pai, na nossa mente Senhor, mas a Tua palavra diz, meu Pai Que o Senhor é aquele Que nos conhece por dentro e por fora O Senhor não conhece apenas a nossa aparência Mas o Senhor conhece o nosso coração Meu Deus, e neste momento vai de encontro a cada coração Deste coração perturbado, deste coração aflito Deste coração angustiado, dolorido ou até apertado Senhor, quantas pessoas estão com o Seu coração tão apertados Quantas pessoas estão com o Seu coração tão tristes, meu Pai Que parece que em um certo momento o Seu coração vai parar Mas eu sei que o Senhor pode visitar esta família neste momento Eu sei que o Senhor pode visitar este lar neste momento Com o Teu poder, com o Seu domínio Meu Deus, o Senhor manda no céu, manda na terra e manda no mar Agindo o Senhor, quem impedirá? Meu Deus, quem é que pode impedir quando o Senhor decide por nós trabalhar e por nós operar? Venha trabalhar, Senhor, na minha humilde pessoa Venha trabalhar na humilde pessoa deste irmão, desta irmã Venha trabalhar, Senhor, na humilde pessoa deste lar, desta família Senhor, venha trabalhar na vida deste homem e desta mulher Porque a Tua palavra diz, meu Pai Que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Às vezes, meu Pai, os nossos caminhos são caminhos tão difíceis Às vezes, meu Pai, as nossas escolhas, os nossos sonhos Meu Deus, as nossas decisões nos levam a estar tão, Senhor Meu Deus querido, em guerra, tão em batalha Mas de uma coisa eu estou certa, Senhor Que nada pode frustrar os sonhos que um dia o Senhor sonhou para mim Nada pode, Senhor, paralisar os sonhos que um dia o Senhor sonhou para este irmão, para esta irmã Os sonhos que um dia o Senhor sonhou para esta família, para este lar e para esta casa Senhor, venha sobre nós cumprindo a Sua vontade Venha sobre nós cumprindo o Teu querer Porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita E a Sua vontade é agradável Senhor, abre os nossos olhos espirituais Abre, Senhor, os nossos olhos para contemplarmos a Sua grandeza Abre os nossos olhos para contemplarmos o Teu poder, meu Pai Senhor, que neste momento o Senhor venha trabalhar na minha vida Na vida deste irmão, na vida desta irmã Que o Senhor venha trabalhar na vida de cada ouvinte que está clamando agora Esta pessoa, meu Pai, que está buscando ao Senhor por uma cura Esta pessoa que está buscando ao Senhor, meu Pai, por uma restauração Esta pessoa que está buscando ao Senhor por um renovo espiritual Meu Deus, quantas pessoas estão nesta madrugada de joelhos Quantas pessoas estão nesta madrugada pedindo ao Senhor a Tua misericórdia E eu sei, Pai, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos Porque as Suas misericórdias não têm fim As Suas misericórdias são de geração em geração Visita, Senhor, este lar que está tão preocupado Essa irmã, meu Pai, que está triste Essa irmã, meu Deus, que está abatida Os problemas estão entristecendo esta pessoa Os problemas estão fazendo este irmão andar cabisbaixo Andar desanimado, andar abatido Se queixando da própria sorte Meu Deus, mas como Davi, nós elevamos nossos olhos para o monte De onde nos virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra Eu sei que o Senhor não deixará vacilar os nossos pés Meu Deus, não permita que esta irmã vacile os seus pés Ainda que ela esteja caminhando por caminhos tão perigosos Ainda que este irmão esteja enfrentando, Senhor, perseguições tão severas Ainda, Senhor, que esta pessoa esteja enfrentando um momento, Senhor, de tanta dificuldade O Senhor pode visitar este lar e esta família O Senhor pode visitar esta casa O Senhor pode visitar este casamento Porque Davi disse que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte Ele não temeria porque o Senhor estava com ele Meu Deus, eu sei que o Senhor está com esta pessoa que está clamando Eu sei, meu Pai, que o Senhor está com esta pessoa que está orando Eu sei, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, está com este homem e com esta mulher O Senhor está, meu Deus, com esta família Meu Deus, o Senhor está com este jovem Que muitas das vezes se sente tão sozinho dentro desta casa O Senhor está com esta moça, Senhor Que muitas das vezes se sente tão desanimada, tão abatida A alegria do Senhor é a nossa força Eu te peço que o Senhor venha neste momento, Senhor Ajudar este homem Que o Senhor venha neste momento ajudar este jovem Ajuda, Senhor, esta moça Que os seus pais se separaram Senhor, que houve tantas reviravoltas nesta família Que houve tantas reviravoltas neste lar, nesta casa A ponto, Senhor, desta menina até desanimar na fé A ponto desta menina desanimar, meu Pai Tem misericórdia Levanta os que estão fracos Fortalece aqueles que estão caídos Ergue do monturo aqueles que são necessitados Senhor, resplandeça a Tua luz sobre cada vida Existem coisas que a nossa família não pode saber Os nossos amigos, por mais que tenham conhecimento Não podem nos ajudar Existem coisas que ninguém, Senhor Pode fazer ao nosso favor Mas o Senhor é aquele que nos conhece por dentro e por fora Antes que nós fôssemos tirados do ventre da nossa mãe O Senhor já nos conhecia E antes que nós saíssemos da madre O Senhor já havia nos santificado O Senhor já havia nos escolhido O Senhor já havia nos chamado O Senhor já havia, meu Pai, nos capacitado O Senhor já havia, Senhor, nos sustentado com o Teu poder Estenda, Senhor, as Tuas mãos de mistério Estenda, Senhor, as Tuas mãos de fogo agora E levanta essa pessoa do fundo do poço Levanta essa pessoa das cinzas Levanta essa pessoa do vale Levanta essa pessoa, meu Pai, da dificuldade que ele está vivendo Meu Deus, a Tua Palavra diz Que tudo nós podemos Aquele que nos fortalece E quem nos fortalece é o Senhor Quem nos levanta é o Senhor Quem nos ajuda é o Senhor Quem nos refrigera é o Senhor Quem nos dá vitória é o Senhor Meu Deus, dai-nos vitória neste momento Dai-nos vitória neste tempo, Senhor Em que nós estamos nos sentindo encurralados Em que nós estamos nos sentindo tristes, abatidos, desanimados Em que nós estamos nos sentindo cansados Renove as nossas forças, Senhor Não deixe nós vacilarmos Eu sei que a estrada tem espinhos E que a estrada também tem lutas Mas de uma coisa eu estou certa Todas as coisas é possível aquele que crê E nós cremos que o Senhor pode agir ao nosso favor Nós cremos que o Senhor pode mover nas nossas vidas Nós cremos que o Senhor pode mover em nossas casas Eu creio que o Senhor pode mover em nossas famílias Meu Deus, a oração da meia-noite Quando Paulo e Silas clamavam e cantavam louvores ao Senhor O Senhor ouviu o seu clamor O Senhor ouviu o Senhor e abriu as cadeias e as prisões Abre prisões que prenderam o filho dessa irmã Abre prisões que prenderam o filho deste irmão Algumas pessoas já ouviram falar do Senhor Outras dizem te conhecer Mas poucas podem afirmar, Senhor Que já tiveram experiência contigo Senhor, que neste momento na oração da meia-noite O Senhor venha ter um encontro com cada irmão O Senhor venha ter um encontro com cada irmã O Senhor venha ter um encontro com cada jovem Com cada moça, com cada rapaz O Senhor venha ter um encontro, meu Deus Com cada família Porque eu sei, Senhor Que o Senhor toca no céu Toca na terra e toca no fundo do mar Davi chegou a proferir no Salmo 139 Se ele subisse aos céus Ali o Senhor está Se ele descesse ao mais profundo Ali o Senhor também o enxergaria Se ele descesse, meu Pai No mais profundo do mar A tua mão também ali o tocaria Porque nada e nem ninguém Pode nos afastar das tuas mãos Nada e nem ninguém Pode nos afastar do teu poder, Senhor Venha sobre nós nesta oração da meia-noite E dá uma experiência profunda com essa irmã Que essa mulher tenha intimidade com o Senhor Meu Deus, eu sei que ter intimidade É conhecer alguém profundamente Assim como nós conhecemos o nosso esposo Assim como nós conhecemos o nosso cônjuge Senhor, nós queremos passar tempo com o Senhor Nós queremos saber aquilo que te agrada Nós queremos saber aquilo que o Senhor deseja Senhor, nós queremos viver uma vida íntima contigo Nós precisamos passar tempo orando E dar-nos essa graça Nós precisamos passar momentos lendo a tua palavra E queremos também ouvir a sua voz Meu Deus, quantas pessoas que estão orando Que nunca ouviram a sua voz Quantas pessoas que estão orando o Senhor Que sequer nunca tiveram um sonho Meu Deus, que fizeram essa pessoa lembrar E ter a certeza que o Senhor é o Deus de milagre Fala com este irmão Fala com esta irmã Fala com este jovem Fala com esta moça Fala com este adolescente Fala, Senhor, com esta criança O Senhor disse que abriria, Senhor, os céus Nos dias do profeta Joel O Senhor disse E abrirei as janelas do céu E derramarei sobre vós o Espírito Santo Porque os vossos jovens terão sonhos Os jovens terão visões Os jovens profetizarão Senhor, fala com este irmão Com esta irmã Com este adulto Com esta criança Fala, Senhor Porque o teu servo ouve Fala, Senhor Porque a tua serva ouve Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais A tua palavra diz Não andeis ansioso por coisa alguma Mas nós estamos ansiosos Para ouvir a tua voz Que essa oração Que essa súplica Que essa ação de graça Chegue diante de ti E que o Senhor Vinha neste momento Nos restaurar Nos fortalecer Nos encher Meu Deus Nós queremos ter intimidade Para sermos mais fortes Meu Deus Nós queremos estar preparados Para enfrentar toda e qualquer batalha Das nossas vidas A tua palavra diz Chegai-vos a Deus E Deus te chegará a vós Pecadores Limpe as mãos E os que têm mente dividida Purifique o coração Senhor, toque na minha vida No mais profundo da minha alma Ainda que eu te conheça Desde que eu sou uma criança, Senhor Eu quero neste momento Que o Senhor toque No coração deste irmão Ainda que esta pessoa Tenha nascido Em um berço evangélico Rodeado de cristãos A mesa Rodeado de cristãos Na sua casa Senhor, nós queremos Vivenciar Um tempo De livramento Um tempo De respostas Um tempo De avivamento espiritual Meu Deus Venha nos tocar Queremos falar Com ousadia Queremos ter Autoridade espiritual Queremos falar Senhor Meu Deus No teu nome Com poder E com autoridade Queremos Meu Pai Fazer a sua vontade Queremos ganhar As almas Queremos pregar A tua palavra Meu Deus Queremos Fazer a obra Do Senhor Com temor E com tremor Em nome de Jesus Cristo Venha trabalhar Na vida Do teu povo Venha trabalhar Na vida Dos teus filhos Venha trabalhar Na vida Senhor Dos teus servos Eu te clamo Senhor Em nome de Jesus Cristo Venha glorificar O seu nome Nas nossas vidas Venha glorificar O teu nome Na nossa casa Venha glorificar O teu nome Na nossa família Senhor Venha glorificar O teu nome No nosso lar Que a nossa família Que a nossa casa Que o nosso lar Senhor Que o nosso casamento Que tudo nosso Glorifique o teu nome Que tudo nosso Glorifique a ti Senhor Na beleza Da tua santidade E que nós venhamos Te louvar De corpo De alma E de espírito Que nós possamos Te exaltar Senhor Com todo Nosso entendimento Que nós possamos Te exaltar Meu Deus Com todo Nosso coração É a oração Da meia noite É a oração Da providência É a oração Que o Senhor Cura os doentes É a oração Que o Senhor Restaura as famílias É a oração Que o Senhor Restaura o lar É a oração Que o Senhor Salva É a oração Meu Pai Que o Senhor Liberta É a oração Que o Senhor Faz coisas Sobrenaturais Meu Deus Faça coisas Sobrenaturais Faça coisas Que os nossos olhos Não consigam Enxergar Faça coisas Que os nossos Ouvidos Não consigam Ouvir Faça coisas Sobrenaturais Senhor Faça coisas Maravilhosas Faça coisas Grandes Faça coisas Tremendas E profundas Que nós Venhamos ser Revestidos De poder Que nós Venhamos ser Revestidos De graça Que nós Venhamos ser Revestidos De força Venha Senhor Nos ajudar De uma maneira Rica Venha nos ajudar De uma maneira Sobrenatural Esta oração Da providência Providencie Portas de emprego Providencie Portas de Prosperidade Providencie Portas Materiais Providencie Portas Espirituais Providencie Portas Para este Irmão E para esta Irmã Providencie Portas Meu Pai Que nem Mesmo Este homem Ou esta Mulher Possa Entender Como é Que elas Foram Abertas Mas que o Senhor Venha de uma Maneira Muito Rica De uma Maneira Muito Maravilhosa Abrir Todas As Portas Para esta Vida E para esta Família Abrir Todas As Portas Meu Pai Espirituais Financeiras Materiais Que todas As Portas Sejam Abertas Para este Homem E para esta Mulher Que todas As Portas Sejam Abertas Para esta Família Senhor Cure As Enfermidades Existem Pessoas Que estão Sofrendo Com a Enfermidade Senhor Que lhe Tiram Sono Que lhe Tiram Senhor O desejo De dormir Que lhe Tiram Senhor A Força Física Mas o Senhor Pode os Curar Neste Momento O Senhor Pode os Curar Nesta Hora Pelo Teu Domínio E Pelo Teu Poder Manifesta Teu Poder Meu Pai Manifesta A Graça Soberana Do Senhor Aquela Graça Que Nós Não Merecemos Mas É A Benção Do Senhor Sobre Nós Ajude O Teu Povo Senhor Eu oro Por Todos Os Inscritos Deste Canal Eu oro Por Esses Irmãos Meu Pai Que Estão Agora Nos Sítios Que Estão Agora Nas Fazendas Que Estão Agora Nas Cidades Que Estão Agora Nos Municípios Que Estão Agora Nas Capitais Que Estão Agora Pai Aonde Quer Que Esteja Senhor Eu Te Clamo Tem Ajude Cada Vida E Cada Família Repreendendo O Senhor Todo Obstáculo Repreendendo O Senhor Todas As Muralhas Cada Nome Que Está Aqui Nesse Chat Cada Nome Cada Família Cada Pessoa Deus Eu oro Por Cada Irmão E Cada Irmã Senhor Eu Gostaria De Falar O Nome De Todos Eles Mas O Senhor Sabe Que É Impossível Falar O Nome De Duas Mil Pessoas Fazer Uma Live Mas Eu Sei Pai Que Eles Estão Diante De Ti Abre As Portas Para Aqueles Que As Mãos Estão Cansadas De Tanto Bater Senhor Enxuga As Lágrimas Desses Olhos Que Já Estão Cansados De Tanto Chorar Meu Deus Proteja Este Coração Que Está Tão Ferido De Tanto Sofrimento E Glorifica O Teu Nome Senhor Que Cada Inscrito Neste Canal Que Cada Lar Que Cada Família Que Cada Ouvinte Que Cada Criança Que Cada Jovem Sejam Alcançados Pelo Teu Poderio E Pela Tua Misericórdia Assim Eu Te Peço Senhor Nos Abençoe Porque É a Tua Bença Que Nos Enriquece E Não Nos Acrescenta Dores Fica Conosco Meu Pai É O Que Te Pedimos E Te Agradecemos Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo De Deus Amém E Amém Senhor Jesus Oh Glória Graças a Deus Queridos Irmãos Que Deus Abençoe Vocês Que Deus Abençoe A Sua Vida E A Sua Família Que O Consolador Console O Seu Lar E Que O Consolador Console A Sua Casa Muito Obrigado Irmãos Irmãos Muito Obrigado Eu Não Sei Como Agradecer De Vocês Estar Aqui Orando Comigo É Uma Batalha Constante É Uma Batalha Diária Hoje Meu Esposo Ele Falou Comigo É Isabel Que Deus Te Dê Força Na Sua Caminhada Porque Você É Muito Perseverante Mas Não É Questão De Perseverante É Necessidade Irmãos Quem Tem Necessidade De Deus Ele Busca Deus Quem Tem Necessidade De Deus Ele Clama Deus E eu Quero Te Dizer Que Deus Ele Tem Muito Para Fazer Na Sua Vida Deus Tem Muito Para Fazer No Seu Lar E Na Sua Casa Não Não Interessa Quantas Situações Você Tem Passado Quantas Situações Você Tem Vivenciado O Importante É Que A Mão Dele Não Se Aparta Da Nossa Vida E É Como Diz O Apóstolo Paulo Quem Nos Separará Do Amor De Cristo Em Nome Do Senhor Que Deus Abençoe Vocês Fiquem Na Paz Do Senhor Amém Que Deus Abençoe Os Irmãos Um Forte Abraço Que Deus Vos Guarde Em Nome De Jesus